Não é contação de vantagem. Mato Grosso tem cacifre, né? Tem pra poder fazer, sim. E vou parabenizar o governador Mauro Mendes pela essa iniciativa que é... não é brincadeira, não, rapaz. Feito uma obra dessa magnitude. Tem gente que fala, ah, fica rasgando cega. Rapaz, tá aí as imagens. Vamos reconhecer, né? O trabalho que tá sendo feito, foi eleito pela maioria. Nós estamos aqui pra divulgar as coisas boas do Estado. Tem equitais, museu do agro, pizza. Porque tem que tá bancando tudo isso aí. É praticamente um agronegócio. Vamos reconhecer. Olha aí, como é que é. Nós vamos descer lá? Já já a gente volta. Vamos descer lá. Ali tem uma tela ali, ó. Depois de duas semanas, voltamos ao Parque Novo Mato Grosso. Imagens comparativas. Eu gosto sempre de mostrar, pra gente ter noção da evolução da obra. Fevereiro, à esquerda. À nossa direita, mês de abril. O dia de hoje, dia 23 de abril. E à esquerda, dia 5 de fevereiro. Vejam a diferença, né? Já temos pontos. Essa parte toda verde, já foi limpa. Até até embaixo, depois do... Aí, ó, azul. Essa parte azul das caixas d'água. Olha à direita, como é que já tá. Né? As máquinas já estão trabalhando ali. A moto do nivelador, inclusive, tá abaixo. Né? A escavadeira tá em cima. Então, vamos começar, eu vou falar aí de baixo. 85 metros de comprimento, 8,80 metros de largura e 7 metros de altura. São dados do viaduto. Vamos lá. De acesso ao Parque Novo Mato Grosso. Olha a quantidade de carro empachapada. Sejam todos bem-vindos ao canal Mato Grosso no ar. Né? 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 Quero agradecer da grande audiência de vocês. Nós vamos caminhar um pouquinho aqui, devagar, pelas obras. Olha, eu não sabia que usava-se areia, hein? Um abraço a todos os amigos e amigas do consórcio que está fazendo a obra. E, devagarzinho, a gente vai mostrando para os amigos e amigas do canal. Eu achei que ia subir tudo, né? A parede de uma vez, mas não. Aí, a base feita de concreto. E aí, vem esses tijolos que nós vamos ver aqui, né? Ao lado. Então, não é tão simples assim como a gente imagina, né? Com o drone voando do alto, é uma maravilha. Quem está aqui na labuta, nesse calor de 40 graus de Cuiabá, e agora sem trégua, sem chuva, está aí os blocos. Nós vamos descer lá embaixo para mostrar que tem que vir aterrando. E a gente quer mostrar o aterro, como é feito. São parecendo degraus, vocês estão vendo aí, a gente vai chegar mais perto. Olha aí, como é que é. Nós vamos descer lá? Já já a gente volta, vamos descer lá. Ali tem uma tela ali, ó. Tá aí, vamos subir aqui, assim, né? De maneira simbólica, o começo do viaduto, né? Que dá acesso ao Parque Novo Mato Grosso. Esses são os tijolos, os blocos, né? Ali um avião. Vejam essa tela, né? Ela deve ficar aí, se foi colocada, né? Tá aí. Aqui já estamos com o chão, né? Não é de areia. Vou mostrar ali na frente como é. Deixa eu mostrar aqui. A altura aqui já estão os blocos, já estão os blocos. Aí, ó. Tá vendo? Tá aí. Eu só queria mostrar aqui de pertinho, para que não ficasse só do ar. Hoje mesmo nós vamos mostrar uma ponte nova. que começou a ser construída entre os bairros altos da Serra e o Planalto. E daqui a pouco nós estaremos lá. Daí nós já pulamos, né? Eu tava falando da nova ponte, que vai ligar a alça da Serra 2 ao Planalto. Semana que vem nós vamos ter vídeo do começo das obras. Esses imagens que nós estamos vendo não é da alça da via de acesso ao parque. É do parque já. A moto de veladora lá embaixo. A escavadeira aí em cima, né? Eu já vou até chutar. Posso falar demais. Será que vai ser o estacionamento? Um dos estacionamentos, né? Essa pista de autocross já existe aí há muito tempo, né? O traçado da pista nova que vai ser iluminada. Tem nada a ver com isso aí, mas eles estão mexendo. Tá lá o caminhão pipa. Vocês estão vendo aquele caminhão branco. E à esquerda dá para ver as estacas brancas ali na pista. Olha, vou ficar de olho também para ver se não vai sair nenhum asfalto. Vamos voltar. Nós estamos começando de trás para frente. Começamos lá no viaduto, né? E vamos ver aí a ponte sobre o córrego Bandeira. Aliás, as pontes, não nos esqueçamos, são duas pontes, né? É tipo o viaduto, só não vai passar carro embaixo. Vai passar o rio. A equipe da Rivoli está aí trabalhando nas ferragens já para receber o concreto, né? Nós acompanhamos a colocação das vigas, né? Ou longarinas, né? Então é isso. Cada ponte tem 13 metros de largura e 50 metros de comprimento. Tá bom? Então é onde eles estão andando com a ferragem. De lado a lado, 13 metros. E de ponta a ponta, 50. Eu falei das metragens lá do viaduto. Eu vou repetir. 85 metros de comprimento. O viaduto sobre a 251, né? Para entrar na via de acesso ao parque. 8,80 metros de largura e 7 metros de altura. Também construído pela Rivoli, tá? É a mesma equipe. Essas estruturas concretas de pontes e acesso estão sendo feitas todas pela Rivoli do Brasil. Tá bom? Olha, de acordo com o governador Mauro Mendes, é para estar pronto em dois anos, né? Isso foi dito lá no começo, no final do ano passado. Nós não sabemos se isso vai se concretizar. Conforme o governador Mauro Mendes, o objetivo é colocar o parque em financiamento em até dois anos. Isso significa 2023. Reforçou ainda que o parque iria movimentar a economia, né? Da Baixada Cunhabana fomentando a rede hoteleira e atraindo turistas e gerando emprego. Isso aí. Um pouco do trabalho dos operadores de máquina e toda a equipe da Lotufo, né? A equipe da Lotufo. Isso aí os caminhões, né? Carregando, caçamba, escavadeira. Então é isso. Vamos falar um pouquinho do que vai ter. Vai ter um autódromo iluminado, ser o primeiro do Brasil. Mas autódromo iluminado com padrão FIA, viu? Não é iluminação de qualquer... É padrão FIA, para receber Fórmula Indy, Fórmula 1, Federação Internacional de Automobilismo, amigos. Não é brincadeira, não. Estacionamento para 12 mil veículos. Olha, pela estrutura de acesso, né? Nós já temos noção do tamanho desse parque. Que vai ser o maior parque de muitos eventos da América Latina, entendeu? Então, não é contação de vantagens. Mato Grosso tem cacife, né? Tem para poder fazer, sim. E vou parabenizar o vereador Mauro Mendes pela essa iniciativa que é... Não é brincadeira, não, rapaz. Feita uma obra dessa magnitude. 12 mil veículos de estacionamento. Espaço de evento para 100 mil pessoas. Está aí a galeria. Essa galeria não é brincadeira também, não, amigos e amigas. Eu achei que ela fosse ficar pronto rapidinho, né? Antes da ponta. Não é assim, não. Então, eu estava dizendo 12 mil estacionamento. 100 mil pessoas no espaço para eventos, né? Cartódromo. Lago para a prática esportiva com 100 hectares. Museu do Agro. Pista. Porque tem que estar bancando tudo isso aí. É praticamente um agronegócio. Vamos reconhecer, né? Se não é agronegócio, está difícil para nós, né? Por isso que o Mato Grosso se saiu bem mesmo com a pandemia. Pista de motocross, pista de caminhada, skate, ciclismo, boicicross, né? Tem ciclismo e bicicross, hein? O parque da família, pista para arrancadão, vai ter de tudo. Então, realmente, é uma obra que vai virar Mato Grosso ao avesso, mas para o lado bom. Tá bom, amigos e amigas? Então, vamos, sinceramente, tirar o chapéu para o programa Mais MT, para o governo do estado de Mato Grosso, pela iniciativa, né? Tem gente que fala, ah, fica rasgando cega. Rapaz, está aí as imagens. Vamos reconhecer, né? O trabalho que está sendo feito. Foi eleito pela maioria. Nós estamos aqui para divulgar as coisas boas do estado, boas de Cuiabá, novo parque municipal, essa nova ponte lá no Alto, as obras do governo do estado, a ponte do Atalaia. Então, é disso que a gente precisa. Falar de coisa boa, coisa que gera emprego, que traz desenvolvimento para a cidade, para o estado, para o Brasil. Quero agradecer a todos vocês, a grande audiência. Um forte abraço, carinhoso, caloroso aqui de Cuiabá. Do Nelly Oliveira, do canal Mato Grosso no Ar, do seu canal de obras. Não esqueçam, na descrição do vídeo, tem um link para o curso de drone online. Não perca tempo. Se você está com vontade, é um investimento, tá? Daqui os dias, se Deus quiser, nós temos drone novo voando. Tá aí, imagens finais, MT 251. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a presença e a audiência. a todos vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Fique com Deus. Obrigado.